A gente continua falando sobre economia, com a gasolina aí na casa dos 4 reais não é fácil, né? Ficar rodando com o veículo pra cima e pra baixo. Aí os motoristas se perguntam, será que tem jeito de economizar no combustível? Nós preparamos uma reportagem com respostas. 4 reais ponto 079 centavos por litro de gasolina comum. A cada vez que os motoristas vêm para o posto de gasolina, encontram um valor mais absurdo por litro de combustível. Com isso, é preciso encontrar alternativas no dia a dia pra tentar fazer um pouco de economia. Andar a pé. Não tem outro recurso. Só andar, deixar o carro em casa e andar a pé. Eu direciono as coisas que tenho que fazer, assim pra fazer de uma vez só, né? Nos lugares. É uma forma de economizar. Você tem que ter o carro sempre reguladinho, certo, entendeu? Você, até no dirigir hoje, tem que saber, né? Ficar freando, acelerando, acelerando, vai gastar muito mais, né? Claro que vai. Trocar as marchas no momento certo, fazendo essas mudanças, troca de filtro, filtro de ar, de combustível. Diminui, economiza mais, né? Manutenção, fazendo prevenção, resolve também. Para tentar fazer a despesa ficar um pouco menor, muita gente tem falado em deixar de usar com tanta frequência o carro, partindo para alternativas como moto, bicicleta e até andar mais a pé. Mas e quando não tem jeito? Será que tem como gastar menos? E o Zenete aponta que a maior dica é andar seguindo todas as regras de trânsito, além de manter o veículo sempre em bom estado. Então, por exemplo, a frenagem, você frena da forma correta, freia suavemente, e principalmente frenagem brusca é uma infração de trânsito, tá? E isso aí também ocasiona maior gasto de pneu e de combustível. A aceleração é outra coisa que conta muito. As pessoas, quando param no semáforo e ela sai, elas aceleram em excesso. Quando ela acelera em excesso, ela também consome o maior número de combustível, com a quantidade de combustível. A velocidade também influencia muito. Se você anda 120, 130, 140, além de ser uma infração de trânsito, a depender de onde você estiver, você também consome maior combustível. Então, está ali entre os 80, 100. Alinhamento, manter o carro alinhado e balanceado. Você vai desgastar, vai... Além de ter um desgaste maior do veículo, também vai consumir o maior número de combustível. Uma outra coisa que as pessoas, às vezes, sempre perguntam é sobre os vidros. Onde é que isso influencia? O ar-condicionado, como é que vai isso aí? Eu sempre digo o seguinte, se você está andando dentro da cidade, é uma velocidade baixa, economiza combustível, andando com os vidros abertos e o ar-condicionado desligado, tá? Se você pegou a estrada ou pegou uma aceleração, uma velocidade maior, a força do vento com o vidro aberto vai provocar o maior consumo de combustível. Aí já é aconselhável você fechar os vidros e ligar o ar-condicionado. Mas ela também concorda que, às vezes, deixar o carro um pouco mais parado pode ser uma das únicas alternativas. Vamos dar dois passos a pé? Estamos indo no vizinho? Vamos a pé. Estamos andando rápido no centro? Estaciona o carro? Faça toda a correria que você tiver que fazer a pé. Porque você economiza combustível. Está chegando a R$ 5,00 o litro, né? Isso aí influencia em toda a nossa vida. Vamos lá. Obrigado.